E hoje o programa por aí veio conferir o lançamento da coleção Primavera Verão da estilo próprio Bolsas e Sapatos. Você é meu convidado. E agora vamos perguntar para os clientes o que eles estão achando das novidades. Maravilhoso, tudo lindo, deslumbrante. Até eu quero parabenizar a Rose, que a loja tudo está maravilhosamente bem e as meninas que atendem a gente muito bem mesmo. Eu gostei muito, já estou levando um sapatinho da Elos, estou com a bolsa também da Elos. E a coleção está linda, colorida, com muitas cores, muito bonita, coral, está muito bonito. Como sempre a Rose tem um bom gosto e que ela vai fazer bastante sucesso agora no verão. Estou achando maravilhosa, tudo muito colorido. A Rose está de parabéns, a loja está maravilhosa, muito legal. As cores estão lindas, eu acho que é bem verão. Tem essa, a Kipling, né? Eu tenho até uma bolsa dessa marca, aqui tem artigos masculinos e femininos. A Rose é uma pessoa de bom gosto. A Vitor Hugo, a marca é forte. Então eu acho que assim, a mulherada, eu estou vendo os sapatos aqui também, tem umas coisas... É assim, a loja está linda e está com tudo pronto para o verão. Quem gosta de coisas de qualidade, de glamour e de estilo, está tudo aqui. Bom, e agora eu vou conversar com a Rose, proprietária da Estilo Próprio Boutique e proprietária da Estilo Próprio Bolsas e Sapatos. Rose, terceiro dia de evento, lançamento da coleção Primavera-Verão. Conta um pouquinho para a gente dessa coleção que eu estou vendo aqui que está maravilhosa, Rose. É, na verdade, hoje é o nosso terceiro dia de lançamento da coleção. A coleção, ela está assim, bem vibrante, bem colorida. Rose, e as bolsas, assim, os tamanhos, são as maiores, as menores? O que está mais na moda? Como que está essa nova coleção? As maxi-bolsas, elas continuam como forte tendência, mas as bolsas médias e as pequenas também são muito procuradas, né? Porque tem as pessoas que se sentem melhor com bolsas menores, com bolsas médias, então nós temos que atender todas as pessoas. Como que é a escolha da coleção? Quando eu faço a coleção, tanto na parte de roupas, de calçados e de bolsas, essa coleção eu começo a escolher os produtos cerca de seis meses antes. Então, seis meses antes, eu já tenho que entender o que vem para o inverno, o que vem para o verão. E isso é assim, é bem trabalhoso, mas também é muito gratificante você ter o conhecimento de que, do que vai rolar na próxima estação. Você tem um diferencial aqui no atendimento, né? É, o nosso atendimento é bem personalizado. As meninas, né, eu digo as minhas meninas que trabalham aqui comigo, elas passam por muito treinamento, porque elas são consultoras de moda e não somente vendedoras. Elas têm que entender de moda, entender o que fica bem para determinada pessoa, respeitar o que o cliente quer. Para tudo isso acontecer, precisa de muito treinamento e eu busco esse treinamento junto aos meus parceiros. Quero agradecer a Vitor Hugo, a Elos, a Kipling, a Luz da Lua e a Cristófoli. Muito obrigada. Rose, obrigada. E para quem quiser conferir, estilo próprio, aqui em Dayatuba, o endereço aqui na telinha para você. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí.